Fórmula Fuel Da hora Sente o cheiro aí família Salve rapaziada My Caragão na área começando outro videozão Sejam todos muito bem vindos E meus parceiros Como vocês viram no video de ontem Montando as rodas no varetão O bagulho ficou diferenciado E hoje Vamos sair pro rolê meus parceiros Vamos fazer um rolê nessa moto Vamos ver como ela está Vamos ver se ela melhorou a ciclística Porque quando estava com as rodas raiadas A ciclística da moto estava muito ruim Pra andar rapaziada E dava medo de acelerar Vamos ver hoje se melhorou E o que a gente consegue acelerar nessa moto Meus parceiros Estamos aqui em Rolândia MJ Mox Preparações nos brabo Vamos ter que passar no posto Abastecer Que está sem álcool Mas antes eu estou com um produtinho ali Já vamos lançar um veneninho O tanque dela pra nós tacar a marcha Demorou rapaziada? Bora de marcha Bora acelerar o varetão Mano o Junior está aí Que que é isso aí Que você vai estar na mão? Puxaria É veneno? Que da doido Dá um salve na rapaziada aí Salve rapaziada Família Esse óleo aqui ó É o óleo que usa no No tanque de combustível né Junior? Verdade Pra não ficar enroscando o pistonete do carburador Rapaziada Porque Porque moto a álcool É bom usar esse óleo aí no motor né Junior? No tanque É E ela já está enroscando né Faz uns dias que nós não põe Carburador de estrada é embaçado né É É Tem um Ximaria Não pode nem falar O que? Tem outra porção mágica aí Ó Não vai colocar Aí depois você vai falar se vai dar resultado ou não Eu vou dar um feedback Lá você filmando lá Tem o panólico lá E eu uso aí Que que é? Nitrometano? É metanol? O que que é? Espera aí Rapaziada Olha o que que o carabina está aprontando aqui Bichão é embaçado Família Homem é enjoado nos bagulhos Salve rapaziada Ó Punhozão rápido Olha o tamanzinho do carburador dele Carburador pequenininho Carburador Só 45 milímetros Só 45 milímetros Basiquinho Que que é esse bagulho? Ah Fórmula Racing O mano veio aqui Aí não estava aqui Mas isso aí é colocado no óleo do motor Não Esse aqui é pra combustível Esse daqui olha lá Ah Fórmula Racing Pra combustível É Então Você vai passar o feedback pra nós É Eu já vou Já vou sair e acelerar com a moto Só vou passar ali Vou colocar um álcool no tanque E vou meter marcha Ih Dá pra tomar esse bagulho aí? Pô O cheiro é bom O cheiro Mara rapaziada sentir o cheiro aí O louco mano Que cheiro gostoso Rapaziada Pô Olha isso aí Que bagulho chique mano Fórmula Fuel Da hora Sente o cheiro aí família Nas taxe Como que é que aquele cara fala? Naquele meme lá do Esse daqui ele serve até pra 32 litros 32 litros Ah ele trata até 32 litros de álcool É Na gasolina? Tanto faz Tanto faz É como chique Quero só ver rapaziada Bora abastecer família Aqui não tem combustível não Meus parceiros Oi É álcool Completa pra mim por favor É meus parceiros A moto tá abastecida Mano Só tem que ficar ligeiro Que esse pretinho Que eu passei no pneu aqui Rapaziada Tava conversando com o Leandro Aqui agora Motorzão 043 Esse 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 pretinho aqui é terrível Meus parceiros Cês tá doido Mano Motinha tá da hora Família Sem maldade Bagulhozinho tá Tá gostosinho Tá ligado? Pra andar Eu saí mais pra abastecer mesmo Rapaziada E fazer só um rolezinho Pra ver como que a moto Tá Muito tempo parada Né rapaziada Mano Esse bagulho não engata Meus parceiros Tá com o CDI da 150 Rapaziada Ó Agora ele tá cortando Tá ligado Vocês viu mano? Bagulho é louco Família Bagulho é louco É gostoso demais Eu gosto Eu gosto Dei Tá ligado Eu gosto do que o CDI da 150 É a Eu faço lá Eu gosto do que o CDI da 150 E eu gosto do que o CDI da 150 Eu gosto do que o CDI da 150 Eu gosto do que o CDI da 150 Família, que bagulho gostoso Meus parceiros Vocês não estão ligados Que bagulho gostoso Pra fazer um rolê Não vejo a hora de levar essa moto Pra Londrina, mano Pra nós começar a rodar com a moto no dia a dia Vou deixar aquele carro da frente Ali abrir, rapaziada Que é um É um bombeiro, tá ligado Olha como que corre Rapaziada, sabe o que eu tô achando mais louco, mano? Do jeito que ela ganha velocidade Ela segura também, tá ligado? Olha o ponteirinho, olha o ponteirinho Ó, você tira a mão Olha como que o bagulho cai a velocidade Ó O bagulho tem muito freio motor Meus parceiros Muito freio motor mesmo Voltado aqui, né família Que se eu não me engano Ali na frente, ali Tem um posto policial, tá ligado? Um, dois, 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 dois O que é isso? Eu devia ter colocado o GPS pra nós ver, família Eu mosquei, mano Família, o bagulho anda muito, mano O bagulho anda muito, muito, muito mesmo Olha, cada pelotada que leva no peito, meus parceiros Seis, tá doido Ó, quarta Vamos ver de quanto que vai cortar de quarta, rapaziada Quase cento e quarenta, família Mano, o CDI segura demais Esse CDI aqui é muito limitado, rapaziada CDIzinho muito limitado, corta demais, tá ligado? Ó, ele é... ó Parece que o CDI tá dando mau contato, rapaziada Quartinha Quinta Cortou quinta, rapaziada Cortou quinta Cê tá doido Cortou quinta, meus parceiros Tem que aumentar o CDI Tem que colocar um CDIzinho sem tech, rapaziada De 10.800 aí, tá ligado? Ou, de repente, até um CDIzinho de fanzinha É, família Voltando com vocês aí Como vocês assistiram no videozão Que rolezinho da hora de varetão, rapaziada Mano, a adrenalina sobe O bagulho é gostoso demais, tá ligado? Não tem, rapaziada Que motinha diferenciada E só de ter colocado os aros na moto Melhorou demais pra acelerar, tá ligado? Infelizmente, como vocês puderam acompanhar no vídeo aí A moto ainda tá tendo algumas interferências da parte elétrica, tá ligado? Rapaziada Tá dando alguns BOzinhos Tá com o CDI de 150 Que tá limitando a moto demais Porém, rapaziada Eu acredito ali que teve uma hora que eu dei uma baixadinha Teve alguns momentos que ela Ponteirinho passou bem pra baixo de 140 ali Falar pra vocês Eu acho que no mínimo ali A hora que ela cortou quinta Deve ter cortado aí por volta de 160 160 e alguma coisa É pouca velocidade, tá, rapaziada? Pela cilindrada do motor Mas assim, mano A hora que a gente conseguir instalar elétrica A hora que a gente conseguir alinhar tudo certinho na moto, mano Com a pista boa, a pista que eu testei aí É uma pista muito ruim, rapaziada Não tem segurança nenhuma, tá ligado? Pista simples É muito perigoso pra acelerar Mas eu acredito que a moto Depois de alinhadinha Tudo certinho, mano Uns 200 Vem fácil, rapaziada Mano, a moto ficou justinha, família Muito show, mano Ficou muito top Agora a moto tem freio Único detalhe A frente da moto Tá um pouquinho desalinhada Então assim Logo, logo A gente vai tá trazendo ela pra casa Aí eu vou poder desmontar Vou poder alinhar Deixar tudo naquele padrão Tudo daquele jeitinho, tá ligado? Mas só de ter Feito um rolê com a moto Rapaziada É sem palavra, mano Pagui gostoso demais Testamos aquele Fórmula Fuel No tanque Como vocês viram no vídeo aí Porém Assim, de verdade, rapaziada Falar na real pra vocês Não tem como eu passar um feedback No momento, tá ligado? Por quê? Porque fazia tempo que eu rodava com a moto A moto tava parada, tá ligado? Então foi o primeiro rolê Eu senti a moto bem arisca A moto bem agressiva ali Porém, não tem como eu falar Que é pelo produto, tá ligado? Porque fazia tempo que eu não andava com a moto Então eu não senti a moto Ela foi montada A gente quase não andou, entendeu? Então por esses motivos Não tem como a gente tá avaliando Mas em breve aí A gente vai tá podendo fazer outros testes Tá vindo um galão de metanol Pra nós também, tá rapaziada? A gente conseguiu uma parceria aí Tá vindo um galão de metanol Com nitrometano Pra gente colocar na moto Vamos testar Mano, tem muito conteúdo Pra sair com essa moto, tá meus parceiros? Se de repente a galera curte aí O conteúdo do Varetão, mano Pode esperar que tem muita coisa pra sair Eu não trouxe a moto pra Londrina ainda, tá rapaziada? Tava respondendo a galera Nos comentários do vídeo de ontem Eu ainda não trouxe a moto pra Londrina Por quê, meus parceiros? Porque tem que fazer a elétrica dela Já chegou todas as peças da Magnetron Então a gente vai tá fazendo Pra não ter mais problema Porque como vocês puderam acompanhar no vídeo Por vários momentos Parece que a moto tá dando uma cortada ali, tá ligado? Tem alguma coisa ali na elétrica que tá interferindo Mas é isso, meus parceiros O rolezinho foi da hora demais Gostoso demais, mano Galera, eu queria que vocês pudessem sentir, mano Como essa moto tá gostosa pra andar, meus parceiros Sem maldade, mano Rapaziada que é inscrita no canal Que de repente quiser dar um rolezinho na moto A hora que a gente tiver com a moto, mano Pode encostar Vamos andar com a motinha pra vocês verem Que motinha diferenciada Que motinha gostosa, mano E é isso, família De coração aí na humildade Espero que vocês tenham gostado Acabou não dando pra mim finalizar o vídeo Lá em Rolândia ontem Tive que voltar correndo pra Londrina Que eu tinha que pegar uma peça aqui Pra entregar pra um parça Ele tava aqui na frente de casa esperando Então foi tudo na correria Mas é isso, meus parceiros De coração Na humildade aí Espero que vocês tenham gostado Porque todo mundo com Deus Aquele salve pra geral Até amanhã Até o próximo vídeo Fui